Bom, de certa forma eu já falei o onde, mas enfim, essa aqui é a bacia do PCJ, e só lembrar, ela é bem grande, 15 mil km², isso também traz uma complexidade de a gente ter informação para tudo isso, mas o plano de bacias é extremamente detalhado. Cerca de 14% do PIB de São Paulo está aqui, é muita coisa, e quase 6 milhões de pessoas estão dentro da bacia. Lembrando que, vocês veem aqui o Rio Ativainha, toda essa região aqui é o Sistema Cantarela, ok? São Paulo está aqui, para quem não conhece a região, São Paulo está aqui, boa parte do Sistema Cantarela é o que? Transpor a água daqui para São Paulo. Premissa também do estudo, não vamos mexer na regra da transposição da água dessa bacia para São Paulo, a gente mantém a mesma regra atual, não vamos mexer ela com uma medida adaptativa de mexer nessa regra, ok? Mas lembrar que tem esse fator aqui no fundo. Tranquilo? Alguma curiosidade aqui? Não? Ok? Bom, é só também interessante ver que tem algumas cidades bem significativas aqui no Rio Ativainha, Campinas está aqui, é um polo regional importante, entre outros, é Jundiaí, Jundiaí tem um polo industrial importantíssimo. Vocês comentaram o Sistema, né? Sistema é conhecida pelo programa de padrões por seleção ambiental, por produtor de água, etc. Bom, então vou passando pelos primeiros blocos, a projeção de população da bacia, com alguns gráficos gerados. A gente tem uma população local da bacia, tem uma população urbana da bacia, e tem uma população que demanda água. A gente não podia simplesmente olhar a projeção da população que está lá naquele canto da bacia, que nem usa o corpo livre. Eu tenho todas essas adaptações também, taxas de crescimento. Então, como é que a gente faz isso? Um, olha como é que o plano de bacia se fez. Segundo, a gente faz adaptações com um método chamado contatos mutantes. Enfim, eu não quero entrar no detalhe, mas são metodologias econômicas de pegar padrão de crescimento que a ONU prevê para o Brasil, que o Brasil prevê para o Estado de São Paulo, que o Estado de São Paulo prevê ali já com o que estava acontecendo no passado e ainda distribuído nos municípios. Então, assim, obviamente uma planilha Excel faz isso facilmente para nós. Mas ele é bem no nível refinado. E isso, isso são projeções, não são previsões. 2050, lembrando. Tem uma projeção de PIB na bacia. Aqui vocês veem o PIB da bacia do PCJ, a cidade de Minas Gerais de São Paulo. Então, tem um crescimento aqui previsto do PIB na bacia relativamente alto, por exemplo, em relação aos dos Estados, que é uma bacia relativamente industrializada também. E aqui é o valor adicionado bruto, que tem uma conversa com o PIB também, e tem um rebatimento nas nossas contas. O valor adicionado bruto da produção industrial, ele tem uma participação relativamente grande aqui na bacia, que vocês vão ver que isso tem um rebatimento dos resultados muito fortes. Tem um setor de serviços, mas o que eu acho interessante ver, essa aqui é a projeção do 2050. A participação do industrial, do agro, é muito proporcional. Que não é o caso de outras bacias. Se a gente fosse fazer esse teste lá na bacia nordestina, a proporção talvez seria ao contrário. Tudo isso, fonte, IBGE, entre outras públicas aí. Então, usando essas metodologias também de projeções, olhando para o passado e vendo a tendência dos últimos anos, se ela está caindo, está aumentando. Então, tem PIBs e municípios que desceram e PIBs que levantaram. Não era o PIB geral da bacia projetado, é o município e o município. Pedro, quer saber se o PIB de Jundiaí vai crescer. Você falou que era muito importante. É, eu posso, a gente tem essa informação, mas... Mas está no detalhe. É o motor da região. Aqui, tudo isso reflete o quê? A gente está falando que tem uma demanda industrial, tem população, população, demanda de abastecimento é mais ou menos gente. Vocês veem que, então, a gente tem uma demanda plural de irrigação, uma demanda industrial, uma de abastecimento separada, e aqui, uma demanda total. Vai de 31, qual que é a unidade aqui? Litros por segundo para 40 litros por segundo na bacia corretora. Bom, vocês estão entendendo que isso aqui é a projeção socioeconômica. Vai ter um rebatimento lá no impacto físico. Agora vem a questão... Então, vocês perceberam que a gente fechou aqui esse bloquinho de baixo. Agora eu vou falar do bloco inteiro de cima, que é o bloco das projeções climáticas. Esse é um pouco mais cabeçudo. Espero que vocês não dormam aí na cadeira. Projeções climáticas. Vocês entenderam que nós temos modelos globais, que são aqueles RCPs atuais do PCC. O PCC lançou o último relatório, o relatório 5. Antes da gente usava aquela nomenclatura do P2, A2. O PCC renovou essa nomenclatura e agora usou os RCPs. Que são uma combinação de economia, tecnologia, demografia, até poli, se eles colocam nessas projeções. E aí elas vão mais ou menos otimistas ou pessimistas em relação ao futuro do planeta em termos de missão. Isso é um rebatimento no nível local. Nós usamos dois, 4.5 e 8.5. O 4.5 é o moderado e o 8.5 é o pior de cenários. Eles não dão o nome médio, baixo ou alto, mas guardem isso. 4.5 então é o vermelho aqui e o azul 8.5. São os dois que nós vamos usar. Por que a gente usa dois? Justamente isso que a gente quer ver. Vamos pegar um médio e um extremo para ver o tamanho do problema. Todos os resultados a partir de agora vão ter para dois cenários possíveis. Mas a gente tem que fazer um dado o que a partir de modelos regionais. Então esse modelo global é o RAD, GN, ES e o INP, que é uma parceria do Centro Britânico com o INP, que já usa o R5, acesso no B4-5, que é o último do PCC. E os resultados desse modelo aqui, eles jogam no modelo regional, que é o ETA. Quem faz isso é o INP, para nós. Dados de temperatura e precipitação com frequência de 3 em 3 horas, 20 por 20, no local de preço de 20 temporais. Que negócio é esse todo? Aí vem com a pergunta da Karen. O que faz esse negócio todo, essa projeção climática? E o que é essa projeção climática efetivamente? Um, é o INP. O que a gente faz? Liga lá no INP e fala, INP, preciso de projeções climáticas para a bacia do PCJ. Vou falar o processo, não sei se é isso a ideia. O INP fala, você tem que me falar onde que é. Dá uma coordenada geográfica. Eu dou uma coordenada latitude e longitude, latitude e longitude no mapa. O que ele me dá? Está aqui na próxima pergunta. Ele me dá uma coisa desse tipo aqui. Essa aqui é a bacia, ele dá quadrículas. Cada cruzamento desse aqui, é uma quadrícula, ele põe naquele ponto, ele faz projeções de hoje até 2100, de 3 em 3 horas, se vai chover ou não, e quanto vai chover. Vocês imaginam o tamanho do arquivo que vem. Cada pontinho desse, de 3 em 3 horas, ele fala, choveu 1 milímetro, 2 milímetros, 4 milímetros, 20, 0, 0, 0, 0. Como se fizesse uma simulação do que vai acontecer com precipitação nesse ponto. E mais do que isso, ele faz também histórico. Ele fala, o modelo está me falando que se eu fizesse pro passado, daria isso. Por que eu faço pro passado se eu estou interessado no futuro? É pra fazer um double check, pra ver se a realidade que aconteceu em 61 e 90 está colando com a simulação dele. E pra quê? Pra corrigir erros dessa simulação. É uma metodologia normal. Como é que a gente fez isso? A gente recorreu a uma turma lá da escola politécnica, que trabalha com hidrologia. Então, eles pegaram esses dados históricos que o INP trouxe, uma planilha, 80 gigabytes de planilha. De passado com o futuro, projetados de 2006 até 99. Não me perguntei por que é 2006, mas fizeram essa pergunta no seu. E eles pegaram e corrigiram esse viés a partir, insisto aqui, eu poderia ficar a tarde inteira, mas eles projetam. E o que o INP está projetando na quadra quadrícula? Todos esses pontinhos aqui são dados de monitoramento. E eles pegam esses dados de monitoramento, fazem lá uma proporção de distância pra cada ponto e falam nesse pontinho aqui choveu tanto em 1970. E eles falam, o que o modelo falou? Ah, ele falou que não choveu. O aqui descolou da realidade. E aí eles vão vender e acham o método de juntar, que é a correção do viés. Tem um viés, como se o modelo diz, a chuva está mais ou menos assim. Só que a realidade está falando que está mais ou menos assim. Aí eles abaixam essa curva inteira pra colar com a realidade. Ok? Bem por cima de uma questão bem cabeçuda aí. Vocês veem que aqui é o quanto cola ou descola do modelo. Boa notícia foi que colou bem. Então o modelo que o INP nos enviou colou bem com a realidade, teve que fazer uma correção, mas completamente normal. Essa aqui é uma das riquezas que a gente teve, foi muito interessante. Interagir com o INP, ver como é que o dado vem cru. Como a gente tem uma fase de interpretação desses dados, bem difícil. É diferente do que mapas de projeção climática, que põem lá um vermelhinho, aqui vai chover menos, ali vai chover mais. A gente tem dados projetados georreferenciados aqui. É um nível bem detalhado que a gente consegue no local. 20 por 20 quilômetros é super detalhado. Bom, a gente já tem essa tecnologia na mão, a gente tem um instituto que faz isso. fragilidade disso tudo. É um modelo. Há consenso em toda a academia e a ciência do clima de que não se pode pegar isso aqui e tomar como verdade. É necessário pegar vários modelos e colocar eles na mesa, conflitá-los, ver qual é o mais adequado, fazer mix deles, entender qual é a realidade efetiva disso. Então, assim, fragilidade, porque a gente não conseguiu rodar vários outros e colocá-los em conflito. Mas a boa notícia é que ele colou muito com a realidade da bacia. Então, de certa forma, é um modelo razoável e é o modelo mais consagrado hoje no país. Tudo bem? Alexandre, tem uma dúvida na etapa anterior, quando você pegou dados do IBGE para o município. Como é que você conseguiu colar isso na bacia? Porque a bacia é metade de um município, um terço de outro município, né? Ah, sim. Tudo isso foi calculado. Mas como? Você usou proporção de área? Com que critério? Sim, proporção de área. Porque é uma dificuldade que eu trabalho com bacia hidrográfica, né? Porque você vai pegar dados municipais. Essas projeções de PIB, de valor adicionado bruto, tudo foi com base de um município, né? Perfeito. Essa é a grande beleza de ter no plano de bacias. Aí você usou os dados do plano de bacias? O plano de bacias, ele diz... É, eu não sei, eu não lembro agora, eu queria pegar um exemplo de um município, acho que é Araraquara ou Araraquara, que tem, assim, uma pontinha do município que está dentro da bacia e, assim, a cidade mesmo está toda fora. E aí no plano de bacias eles têm esse dado de a população daquele município dentro da bacia. E a gente tem a população do município e a gente fala que vai crescer proporcionamente. Com 10 pessoas moram dentro da bacia e 100 moram fora. Vai crescer uma taxa de 2%, então vai para 12. Não, entendi. A gente consegue fazer isso. A população, entendi. Mas como é que você tem isso para o PIB? Mesma coisa. Em base em quantas pessoas? Tipo, proporção. Quantas pessoas respondem a tanto do PIB? Se tem tantas pessoas, vai aumentar a tantas pessoas, vai aumentar a tantas pessoas. É, tem uma proporção, mas tem uma análise do município ao município das bordas. Nesse sentido. Foi a hora que a gente viu, nossa, esse município aqui não tem produção industrial nenhuma dentro da bacia. Então ele sai fora. Uma coisa meio dado por dado, mas também não é tão trabalhoso assim, porque o plano de bacias traz muita informação fora. Mas é uma boa pergunta, assim, isso mostra como no grão de areia você tem que entrar às vezes. E aconteceu, efetivamente, da gente fazer essa conta, se não me engano, com população. A gente viu lá no fim, estava com uma coisa errada. E a gente voltou e percebeu que a gente tinha feito esse erro. Processos, né, de interação.